Vamos iniciar a sessão de Q&A dessa semana, mas antes um aviso importante. O Rio Grande do Sul passa pela provavelmente maior catástrofe climática da história. São dezenas de mortos já contabilizados, uma destruição sem precedentes, nível de sofrimento humano que é difícil de imaginar, pessoas perdendo tudo, pessoas tendo suas vidas destruídas. E nesse momento que nós temos que fazer é nos organizar para ajudar essas pessoas. Nós já abrimos canais de auxílio financeiro, os links vão estar aqui junto ao vídeo ou no perfil da rede que você está me acompanhando. Mas eu creio que cada um pode fazer a sua parte além disso, ajudar diretamente pessoas que foram impactadas, você estando no Rio Grande do Sul ou fora do Estado. Há muita gente já fazendo ajuda como pode e eu creio que esse é o propósito. O Estado vai ter os meios dele, nós sabemos das limitações, infelizmente o Estado não funciona direito no Brasil. E nós temos então que resolver o que estiver ao nosso alcance pelas nossas mãos, pelos nossos esforços. Então esse é o apelo que eu faço. Busquei ajudar, criar aí redes de apoio com seus amigos, seus familiares, seus colegas de trabalho, para ajuda direta ou indireta, porque será muito necessário. Além das nossas preces, nosso coração está com os gaúchos nesse momento. É muito triste ver a minha terra natal desse jeito. Mas a tristeza não vai ajudar ninguém, temos que partir para a ação. Cadê o Lula para ajudar o Rio Grande do Sul neste momento? O Lula obviamente não está nem aí para o Rio Grande do Sul, já deixou isso claro. Chegou no Estado, deu uma sobrevoada, falou que ia torcer para o Grêmio e para o Inter. Ninguém entendeu direito essa colocação, pode ter sido sarcástica, enfim. Infelizmente não devemos esperar nada do governo federal, ou melhor colocando, devemos esperar a pior ajuda possível, a menor ajuda possível. Então não dá para ficar esperando por eles não. Uma família que não tem condições de ir para os Estados Unidos, daria certo se fosse para a Argentina, já que as coisas estão melhorando por lá? Queremos ir embora do Brasil, para algum lugar melhor. Olha, não dá para tomar esse tipo de decisão rapidamente, né? E não é uma coisa tão simples de falar, não, a Argentina está um pouco melhor. É preciso fazer um plano, né? Você precisa estudar a fundo, você precisa pelo menos visitar uma vez, você precisa ver quais são as condições de trabalho. Tem muita gente que eu conheço indo para o Uruguai, muita gente indo para o Paraguai, que é um destino relativamente fácil, né? Enfim, são algumas alternativas na América do Sul para quem quer ter uma experiência fora do Brasil. Mas a dica que eu posso dar é fazer um ótimo planejamento, não tomar essa decisão de forma apressada. Muitas vezes as pessoas tomam essa decisão de forma apressada, vão sem planejamento e acabam criando uma situação ainda pior para si mesmo, para a sua família. É preciso planejar muito bem esse movimento. Como é o seu operacional no mercado americano? Usa análise técnica clássica? Vamos lá fazer uma breve explicação antes, né? Análise técnica é uma forma de interpretar o mercado através da movimentação dos preços. E utilizando análise técnica nós podemos desenvolver estratégias, utilizando o fluxo de preço para entrar e sair do mercado, fazer compras e vendas no mercado. Operacional seria a lógica dessa estratégia, né? Como é que você acompanha o mercado e como é que você faz as operações. Então sim, eu desenvolvi uma série de setups, de técnicas de entrada no mercado ao longo da minha experiência de mais de 20 anos. E aqui nos Estados Unidos eu tenho utilizado a mesma lógica para fazer as minhas operações. Claro que nós temos operações especulativas, que são produzidas assim, e nós temos o que se chama de alocação. Então nós identificamos ativos interessantes, um bom retorno em relação ao risco, e fazemos essa alocação ao longo do tempo. É assim que nós operamos no mercado americano. A visita dos deputados de esquerda no Congresso americano poderá mudar a narrativa da censura no Brasil? Eu não creio que se consiga mudar a narrativa. O que nós temos é um mundo polarizado, em que a esquerda passou a acreditar na censura como uma ferramenta de controle da opinião pública. Então o que nós teremos nos Estados Unidos é a mesma coisa que acontece no Brasil, é a mesma coisa que acontece na Europa. A esquerda defendendo a censura, a repressão, como forma de manter a democracia de pé, ou seja, é o inverso do que é a democracia. E a direita dos conservadores preocupados em manter as nossas liberdades básicas, entre elas a liberdade de expressão. E a mesma coisa vai acontecer e já está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Então essa mensagem de deputados de extrema esquerda, tem uma deputada comunista, Jandira Fegai, que estava junto aqui na comitiva, defendendo a democracia, desde quando comunista defende a democracia. Outro dia ela estava lá fazendo um post favorável a figuras como Stalin, um dos maiores ditadores da história, e defendendo a democracia. Obviamente que ela está defendendo a censura e a repressão, como todo comunista faz. Então o que eu vejo é que a mensagem de que a censura no Brasil é algo bom vai impactar a esquerda e a direita vai ficar contra. Não tem nada diferente disso. Você acredita que a última eleição presidencial americana foi fraudada? Não sei se fraude é uma palavra correta, é uma palavra forte, mas com certeza não foi uma eleição normal. Podemos tranquilamente falar que houve uma série de manipulações. Vamos começar pela manipulação midiática. Uma imprensa, uma grande imprensa de extrema esquerda, uma militância de redação, na verdade, que não deixa de ser um braço do Partido Democrata, operando de maneira desonesta para melhorar a imagem de um candidato e piorar a imagem de outro. Chegando ao ponto de bloquear uma história que foi confirmada posteriormente, que é escandalosa, da corrupção da família Biden. Lá no laptop do Biden tem as provas dessa corrupção e simplesmente redes sociais e imprensa em geral trataram como se fosse desinformação russa. Hoje nós sabemos que há de fato corrupção, que a família Biden recebeu milhões e milhões de dólares de empresas estrangeiras, inclusive empresas ucranianas e chinesas, e isso foi escondido do público. Então já começa a manipulação por aí. Aí depois a gente teve a grande manipulação, que foi a votação em massa por correio. Votação por correio sempre teve nos Estados Unidos, mas era em muitos Estados algo para justificar, para você usar quando você não tinha como comparecer às urnas no dia da votação. Então você pedia uma cédula eleitoral por correio, ela chegava e você votava. E você dizia, olha, não vou poder votar, estou doente, estou viajando e tudo mais. E aí isso acontecia. Mas por conta da pandemia, muitos Estados, ao arrepio da lei, porque a lei diz que esse tipo de modificação tem que ser feita pelo Legislativo, mas em muitos Estados veio do próprio Executivo uma ordem para enviar por correio todas as cédulas eleitorais. Então você imagina milhões e milhões de cédulas eleitorais pelo correio. Já pensou uma coisa dessa? Aconteceu aqui nos Estados Unidos. E aí você tem ONGs de esquerda, que receberam inclusive verbas multimilionárias de vários desses empresários ligados à esquerda, um deles o Mark Zuckerberg, que doou 500 milhões para a segurança eleitoral, a maior participação eleitoral, a segurança sanitária das eleições. E essas pessoas foram coletando, o que em muitos Estados não é crime, você chegar na casa, sei lá, de uma velhinha e falar olha, você recebeu sua cédula eleitoral? Sim, você conseguiu preencher, você precisa de alguma ajuda, você quer aqui depositar essa cédula? E assim capturaram em distritos chave para a eleição. Então, essa foi a grande sacanagem. É um processo que não seguiu a lógica das eleições anteriores. Então, acho que tudo isso teve um efeito grande no resultado. Qual a sua opinião sobre Bitcoin? Você tem? Abraços. Eu mantenho uma carteira de pelo menos 3% do meu patrimônio com Bitcoin há muito tempo. Então, acho que é uma ferramenta de diversificação do seu patrimônio. Eu creio que é algo que veio para ficar. Já passou da fase de testes, digamos assim, apesar de muita gente ter previsto que valeria zero, continua se valorizando. Então, creio que é uma alternativa, inclusive, ao próprio sistema monetário global, ancorado no dólar. Mas, também por outro lado, não é tão simples quanto alguns entusiastas acreditam substituir um sistema monetário. Então, eu acho que é interessante ter um percentual relativamente pequeno da carteira, porque tem muita volatilidade, como uma diversificação do seu investimento. Sou enfermeiro atuante. É possível exercer a profissão nos Estados Unidos? Não diretamente. Você tem que fazer um trabalho equivalente à revalidação do seu diploma, que nos Estados Unidos, na área médica, funciona assim. É algo que, usualmente, leva um certo tempo. É quase que uma nova faculdade, um processo de, pelo menos, uns dois anos. Então, você tem que avaliar esse movimento e identificar quais são os requerimentos. Mas, não é automático. Você precisa fazer uma revalidação do seu diploma. Bolsas americanas vão começar uma realização de lucros mais forte em breve? Apesar da Bolsa estar esticada, é difícil apostar numa correção em breve muito forte, porque há todo um esforço, até mesmo das autoridades monetárias, em manter a festa andando, até para favorecer o governo da vez, que é o governo Biden que está buscando a reeleição. Então, a gente tem esse histórico de comportamento de acelerar a economia, até de forma artificial, para garantir a reeleição. Creio que, para o ano que vem, ou por um momento depois das eleições, o risco de alguma correção aumenta muito mais. Historicamente, os anos pós-eleitorais têm uma performance pior. Mas não há sinalização no momento de alguma queda iminente. Claro que pode acontecer, o mercado está muito esticado, mas não me parece ser o caso. A poupança nos Estados Unidos é igual a no Brasil? Você deposita e ela vai rendendo? O brasileiro pode abrir lá para investir? Não, não funciona exatamente como no Brasil. Não existe uma caderneta de poupança nos mesmos moldes aqui nos Estados Unidos. Tem contas que você é beneficiado por uma taxa de juros, tem instituições que oferecem essa rentabilidade se você fizer esse depósito, mas não é exatamente como no Brasil. E o investimento aqui nos Estados Unidos é calcado em renda variável, em ações e em bonds, títulos de renda fixa, que podem ser emitidos pelo Tesouro Americano ou por empresas. Então, a minha recomendação não seria simplesmente deixar o dinheiro numa conta que vai render juros, mas sim fazer essas alocações, aos poucos, em ações ou ETFs, que são fundos negociados em Bolsa, e em títulos de dívida. Essa é a maneira que se produz uma poupança aqui nos Estados Unidos, respondendo sim, isso está aberto a qualquer brasileiro. Nunca foi tão fácil, os valores mínimos nunca foram tão baixos. Para mais informações, você pode colocar Liberta Investimentos aí no Google, entrar na nossa página e fazer a abertura ou a transferência da sua conta. A política econômica da esquerda é propositalmente destrutiva ou é burrice? É o misto das duas coisas. Tem muito de burrice, mas tem muito de objetivo de destruição. Por quê? Porque o objetivo, especialmente da extrema esquerda, é o poder. O poder para transformar a sociedade ou o poder só para o seu benefício próprio. Então, como é que você consegue controlar melhor as pessoas quando você empobrece essas pessoas? É um truque muito antigo e funciona. Na Venezuela, tomaram o poder e mantiveram o poder desse jeito. Você faz um regime tão duro que empobrece, quem é contra vai embora. Milhões de venezuelanos deixaram o país, 20% da população do país. Os que ficam se tornam dependentes e completos do Estado. E aí você não tem mais oposição porque você mata a oposição de fome. A pessoa precisa de um prato de comida para comer, para ficar vivo e vai apoiar qualquer política porque todo mundo vira dependente do Estado. Então, sim, a maior parte do que acontece é proposital. Eles querem destruir a sociedade porque aqueles que acreditam, que às vezes até geram auto-engano, buscam recriar uma nova sociedade que seria mais justa, mais fraterna. A única justiça, a única igualdade que eles alcançam é a igualdade na pobreza de quase toda a população enquanto os donos do partido, os líderes vivem uma vida de bilionário. É isso que aconteceu em qualquer país que adotou essas práticas de extrema esquerda, essas práticas mais comunistas. Lula pode cair ainda em 24? Se sim, por quais motivos? Acho que a única maneira de produzir uma queda de Lula seria uma grave crise econômica, uma crise profunda como a que Dilma produziu. Não que ele não esteja se forçando para produzir isso, as medidas até são bastante parecidas. O que está acontecendo na prática é a diminuição do seu poder. Lula é uma figura simbólica hoje, tem cada vez menos poder e o poder reside no Congresso e principalmente no Supremo, na velha oligarquia de sempre. Então Lula foi utilizado como uma forma de produzir essa mudança de comando na presidência que não servia aos interesses desse velho establishment, dessa velha oligarquia. E eu acho que não faz mais muita diferença a sua manutenção ou a sua queda, porque não é ele que apresenta o maior problema. O maior problema é todo esse arranjo em que nós temos essa oligarquia dando as cartas e inclusive hoje favorecendo um estado de opressão, um estado autoritário, sem direito nem mesmo às críticas disso tudo. Então, pode sim acontecer, mas não vejo isso acontecer tão cedo e a grande pergunta é, faria alguma diferença? Esse é o ponto.